Música Morre demônio Morre demônio Você é um demônio Está me dando dor de cabeça aqui pra passar Meu Deus, morreu Morreu, mora foca Fala galera, beleza? TH Bronx aqui na área jogando Pokémon VS E dessa vez eu estou tentando continuar aqui as minhas quests Mas eu apanhei muito nesse NPC aqui Ele tem alguns Pokémons que estão acabando comigo E, bom, ele está usando Earthquake Então eu vou colocar um Pokémon aqui voador Ele já está quase morrendo E no vídeo de hoje aqui Eu quero ir lá pro Safari Pra tentar pegar o Dragonite Que ele está lá Vamos ver se eu dou sorte E também gastar aí alguns cartões Aqueles cartões roxos Sabe que você... Caraca! Porra, meu irmão Até... até engasguei aqui Quero ver se eu consigo Trocar alguns cartões roxos Pra ver se eu consigo algo bacana lá em troca, tá? Deixa eu só terminar essa... Essa batalha aqui Falta só esse... Esse Pokémon não morre Mais uma, vai Dá mais uma nele Hum, 73 de HP, cara Agora ele vai me matar Mas depois vem o Crobat E certamente eu vou atacar primeiro Porque esse Crobat meu aqui Tô treinando ele Tá ficando bicho Ele tá ficando bicho Aí, já era Mas não foi três estrelas Somente duas Tranquilo Pega nada Bom, primeiro mostrar aqui pra vocês Que no evento que estava rolando aí Sabe? De você logar diariamente E depois você ganha um Pokémon Eu... Deixa eu ir lá pra casa Que eu acho que fica melhor lá Pra mostrar lá Nesse evento Eu peguei Semana passada Eu acho O Pokémon Iniciante Starter Da quinta geração Geração, né? O Oshawott Cadê ele? Ele tá aqui, eu acho Na minha bag Ele aqui, ó Que ele vira depois, né? A evolução final É o Samurott Eu não sei se eu vou usá-lo Acho que não Porque Eu vi Lá no Safari Isso daqui, olha Pokémon de água, né? Pokémon do tipo água, né? Tem aqui o Moodkeep E o Swampert Eu acho um Pokémon mais forte Eu gosto mais Então a minha Tentativa no Safari Hoje vai ser isso daí Tentar pegar o Dragonite E de quebra E de sobra, né? Pegar o Moodkeep Eu acho que o Moodkeep Vai ser tranquilo O problema mesmo Vai ser aí O Dragonite Eu tenho 55 cartões Estou pensando em usar uns 15 E por último Vou usar o cartão aqui, olha Esse cartão roxo aqui, olha Eu tenho 19 E aí eu não sei se eu uso no de 10 Ou eu uso no de 1 E aí? Acho que eu vou usar no de 10, né? Pra ver o que que vem aí Beleza? Então bora começar ali no Safari Deixa eu só rodar essa roleta aqui Eu não aguento ver roleta me esperando pra rodar Eu tenho que rodar já na hora 10 diamantes Beleza Eu estou tentando aumentar o level dos meus pokémons Tá meio difícil Eles estão no level 55 Alguns na 54 Mas a maioria está 50 pra baixo Então eu estou tendo dificuldade nos NPCs por causa disso Então vamos lá usar o primeiro cartão aqui Pô, tomara que eu tenha sorte Eu não sei porque que eles colocam o Pinsir aqui no azul Na parte de cima Dos outros aqui Nada me interessa Beleza Primeiro cartãozinho E seria bacana se eles colocassem mais pokémons aqui, né? A Clefable Acho que é Eu vou capturá-la Porque eu não tenho ela ainda Qual botão que é aqui? Eu esqueci Acho que é o amarelo No caso ainda é a Clefairy, né? Pra depois evoluir para a Clefable Bom Se eu bater nela Eu acho que ela não morre Vamos fazer o teste Beleza, não morreu não Só dar aquela enfraquecida básica E já usar aqui as Pokébolas Hum, eu tenho bastante Vou gastar outra aqui mesmo, né? Tem uma porrada Então não tem problema Eu vou passar aqui, tá galera? Avançar na captura Pra não demorar muito E aí eu continuo assim que eu capturar Tá aí, Clefairy capturada Beleza, vai ficar aqui também Na minha bag Completar a Pokédex E vamos lá Mais um cartão Dependendo do Pokémon que sair Eu acho que eu nem vou Nem vou capturar, hein? Cyndaquil Cyndaquil Eu não tenho ainda? Não lembro se eu não tenho Eu acho que eu tenho Mas vou capturar Pra, né? Tirar a dúvida Não ficar na dúvida Na verdade Mesmo esqueminha Vou capturar aqui E já retorno Beleza, Cyndaquil Capturado Eu não sei o que aconteceu ali Apareceu uma mensagem estranha E agora eu tô na dúvida Do que que era Eu tô sem... Ah, é isso aqui, ó A mensagem Eu tô sem espaço Na minha bag, cara Que sacanagem Mas eu já tenho ali O Cyndaquil Sim Já tem até a evolução, ó Deixa eu comprar espaço aqui Tem que gastar 150 diamantes Eu acho Mas pelo menos Agora eu posso Continuar Então Vamos lá Novamente pro Safari Mais um cartãozinho Eu falei que eu vou até O cartão número 40, tá? Ah, o Pinsir Bom, já saiu um Pokémon ali Azul Daqui a pouco Vamos ver então Se sai o que está Na ponta No top ali Que é o Dragonite Espero, né? O Pinsir Será que ele tá forte Nesse jogo assim? É por causa do Mega Por isso que ele tá ali Bom, vamos dar um tapinha nele, né? Tapinha de leve aqui E capturar também Belezinha Pinsir capturado Esse daqui tá perdendo velocidade Tá ganhando Acho que defesa especial, hein? A natureza dele Não é tão legal assim Pra ele, não Mas Tranquilo Mais um completando aqui A minha Pokédex Pelo menos eu tô ganhando bala E eu preciso muito de bala Mais uma vez Nada do Mudkeep ainda Agora vem ele, ó Não Oddish O Oddish Eu não vou capturar, tá? Eu vou pular Mais um Sindacul Vou pular De novo Oddish Caramba Elaiá Tá foda, hein? Agora saiu o Mudkeep Ah, não Não foi Apareceu aqui a Mara Mas É um Pokémon da sexta geração Acho que eu já tenho também, tá? Então eu vou pular aqui Engraçado que eles não colocam mais Pokémon Numons, né? Da sexta geração Seria legal se eles colocassem mais, né? Não Bom, faltam só mais seis cartões pra eu usar Será que eu não vou conseguir nem o Mudkeep? Oddish Não Cinco cartões Não Eu já tenho também, cara Não me interessa Eu já tenho? Eu já tenho? Já, já tenho Eu poderia pegar por causa da natureza Mas não Vou pular Eu vou pular porque eu já tenho De novo Não Três cartões Ah, Mudkeep Só você Agora é você Não Ah, a Chikorita Eu já tenho? Acho que já Acho que já Não Um cartão Apareceu o Mudkeep Finalmente No último cartão ele apareceu Eu vou capturar Porque esse vai ser o meu Pokémon de Do tipo água, né? No meu time E o Dragonite É, não dei sorte não Mas eu acho que eu vou tentar Mais cinco cartõezinhos depois ali Porque eu quero muito ele Será que ele aguenta levar um tapinha aqui Sem morrer? Vamos tentar, vai Não Putz, eu pensei que ele ia morrer, cara Quando eu vi HP descendo rápido daquele jeito Eu falei, morreu Que sorte Que sorte que não morreu 95 de HP Imagina, gastei Mais de 15 cartões, eu acho Pra consegui-lo Ia ter que gastar mais 15 Pra ele voltar ali Cê é louco, né? Para Eu acho que eu vou até colocar outra bola ali Porque eu não tô com muito saco de ficar tentando capturar ele na bola normal aqui não Vamos tentar mais uma, vai Vamos ver se vai Foi, beleza Capturado A Nature dá 10% de velocidade, ok Mas tira 10% de defesa Ou defesa especial, não lembro, acho que é defesa Depois eu vejo melhor ali Mas o Dragonite, que é bom Nada Infelizmente ele não apareceu Mas eu vou tentar, vai Mais 5 cartões Vamos ver Rapidão Se ele aparece Não apareceu Que susto Demorou um pouquinho assim Geralmente quando demora um pouquinho Pokémon que, sei lá Eu acho que você não tem ainda, né? Então até assustei Vai, mais 3 Vou parar no 35 ali embaixo Não Mais 2 Vai Dragonite Vai Dragonite Vai Dragonite Não Que susto, cara Quantos cartões será que eu preciso para o Dragonite aparecer, cara? Já era Não deu não 35 cartões Eu vou parar por aqui Eu ainda tenho bastante Poderia usar mais Mas vou deixar para outro vídeo, tá? Deixa eu pegar o sim da Quill aqui Que ele foi enviado para o meu e-mail Porque eu não tinha espaço lá na minha bag Beleza E por último aqui Para finalizar Vamos gastar os cartõezinhos aqui Vou gastar 10 E vamos ver o que eu consigo Eu estou com 610 estrelas Eu preciso de mais um pouquinho, ó Para pegar Deixa eu ver Qual que dá para pegar O Entei dá para pegar com 750 É, aqui 750 Ainda preciso de juntar mais Com 750 eu consigo Kangaskhan Gardevoir Suikun E alguns outros Bom, vou continuar juntando, né? Então vamos lá Vou gastar essa daqui de 10 Espero que saia pelo menos Uma TM bacana aí para mim, né? Saiu o Mega ali Saiu o do Pinsir aqui também Onde que eu faço? É esse aqui? Só aquilo? Só aquilo que eu ganhei? Mas que porcaria 1800 cartões Eu posso rodar de novo, é isso? Nossa, mas eu não ganhei nada ali de interessante Peraí, deixa eu ver uma parada aqui 660 Ganhei um pouquinho só de estrela Ganhei essa TM aqui Depois eu tenho que traduzir para ver o que é Este Mega Essa pedra aqui do Mega Doces E ali do Mega Pinsir Porra Que sacanagem, cara Que zica Que zica Pelo menos tem um Mood Keep aqui Comigo O negócio agora é treiná-lo e fazer a evolução O meu Charizard Ele ainda está longe Para virar Mega Preciso de mais 15 aqui Mas agora dá para pegar diariamente Então vai ficar mais fácil Mas é isso aí, galera Eu não tive sorte Nem no Safari E nem ali com as cartas Mas eu vou continuar jogando Aqui então Pokémon VS Também aos pouquinhos E até pelo menos conseguir Testar ali a Mega Evolução Do Charizard No PVP Beleza? Então é isso Eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou E quiser deixar seu like Eu agradeço Fico feliz E no mais Fiquem ligados aí no canal Para mais gameplays Beleza? Aquele abraço Falou É nóis E fui Peguei a level 58 Agora Olha meus Pokémons 54 ainda 54 51 É Tá foda, hein? Aquele abraço Falou E né? domos Tchau.